Então tá, eu literalmente acabei de sair da sessão do novo filme da Warner, que é o Aves de Rapina Tô um pouco cansado, como vocês podem ver Eu fui convidado pelo Park Shop Canoas de novo, pelo Espaço Z Tô aqui na pista de patinação do gelo do shopping, inclusive E, assim, é um pouco triste A minha expectativa era bem baixa pra esse filme Porque eu tenho um sentimento de tristeza E dá pra dizer que ele é o que sobrou do universo DC compartilhado nos cinemas E, por um lado, é um pouco triste, mas por outro, foi inteligente por parte da Warner Pegar a Arlequina, que é uma personagem que talvez seja a única coisa legal lá do Esquadrão Suicida E trazer ela pra um filme solo O filme, ele começa muito bem O ritmo é acelerado, a gente tem, tipo, aquela inspiração do Pulp Fiction, né, da linha do Tempo Evil, tá A Arlequina, ela narra o filme, em tantos tem toda a personalidade dela A Margot Robbie, ela é uma monstra na atuação nesse filme Porque ela consegue segurar uma Arlequina extremamente caricata Sabe, ela nunca para, ela nunca age como um ser humano normal Ela tá sempre, tipo, exageradamente Arlequina E funciona, porque ela é muito boa Ao mesmo tempo, a gente tem o Ian McGregor como Máscara Negra Que é o vilão E também ele é um grande ator, né, um cara que tem uma carreira gigantesca no cinema E ele é um vilão absurdamente caricato Ele é, tipo, o cara controlador, problemático, psicótico, megalomaníaco E eu acho que isso funciona dentro de um filme que é uma comédia Porque, enfim, é a Arlequina que tá narrando E esse começo é frenético Tem cortes e tu tem vai e volta no tempo Tu tem uma trilha legal Tu tem cores o tempo todo, sabe Tipo, é um filme, é uma fotografia muito bonita, sabe Eles conseguem várias justificativas pra deixar as cenas coloridas O que é muito legal O meu problema é que, vamos dizer assim, lá do meio pro final E a gente tem o ápice do filme Ali eu acho que ficou meio sem graça O filme ele tem um ponto central Que é um diamante de uma família mafiosa de Gotham E isso faz os personagens se juntarem e a ação andar A gente tem o Máscara Negra criando esse diamante E aí, ao mesmo tempo, a gente vai ter a Caçadora, a Montoya, a Canário Negro Todas essas personagens envolvidas E é interessante que, na prática, esse filme é uma junção de dois projetos da Warner Que é o filme do Aves de Rapina Que, na verdade, não tem Arlequina nem nada do tipo E as sérias de Gotham Eles juntaram tudo O que não é nenhum problema Ficou bem legal Na prática, o filme, embora isso não respeite os quadrinhos Ele tem muita referência legal, sabe Tipo, cara, tudo que tu vê das últimas fases da Arlequina lá Da Amanda Conner e o Jim Palmiotti Tá no filme A origem da Caçadora é igual à dos quadrinhos O que também é muito divertido E a personagem dela é demais, assim Ela é aquela... Eu não vou soltar spoiler Talvez a minha grande decepção com o filme Seja com a Montoya A Renée Montoya Que é uma personagem que eu gosto muito Da série Gotham Da série de quadrinhos Gotham Que é muito boa Só que ela... Eu acho que ela é uma policial fodona Só que no filme Ela é muito desautorizada o tempo todo, sabe Eu acho que ela devia segurar mais Assim como a grande policial E aí o tempo todo a Arlequina desautoriza ela E ela passa vergonha Mas voltando um pouquinho Então, eu acho que faltou energia do meio pro final Seria um filme que eu não me arrependi de ver Eu achei um bom filme É legal porque ele entra na moda de filmes De classificação etária mais alta Então tu vai ter palavrão Tu vai ter violência O que é divertido E ele foge um pouco do padrão Bonitinho, Marvel Super-heróis contidos Eu acho que é um filme que vale a pena É interessante tu ver Tipo, cara O primeiro grupo de super-heroínas Do cinema Pelo menos que eu lembre de cabeça Eu acho que é o primeiro grupo Ele tem uma mensagem legal Ele é a Margot Robbie É a Arlequina Que influencia uma garotada aí Toda uma geração Talvez renda uma franquia E é até irônico Porque justamente O universo central de super-heróis da DC Não deu certo no cinema Mas a gente tem tipo Filmes B Tipo, um derivado do Esquadrão Suicida Dando mais certo Mas é isso, tá? Essa é a minha opinião Se tu já viu o filme Comenta aí embaixo o que tu achou E era isso, tá? Foi um prazer te ter por aqui Fui Fui